Oi gente que tá me vendo, oi gente que não tá mais me vendo, oi gente que agora tá me vendo, oi gente que não tá mais me vendo, oi gente que agora tá me vendo, tá mais me vendo não, me vendo sem viagem, tá mais me vendo viu, agora você tá me vendo de novo, exatamente, gente desculpa pela demora que eu estava demora pra fazer vídeos, porque, porque as coisas da nossa vida, nossos organismo, os peitos quando saltam, eles saltam voando, tem nada a ver com o negócio do vídeo, como hoje tá um dia sossegado, tá com o tempo pra gravar vídeo, vim gravar um vídeozinho bem legal, então se você já é novo, tá vendo esse vídeo pela a primeira vez, se inscreve no canal aí, velho, porque eu sou o cara que faz, é dono desse canal aqui, canal, vlog, gente, vamos começar, já deixa o like, viu, já deixa o like no começo aí, gente, hoje em dia eu tô vendo que meus amigos, tá tudo namorando, né, só eu que não, é porque eu não quero, não é mentira, é porque não, 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 não encontra a pessoa certa mesmo, né, deixa lá que eu já sabe o que faz com nós, e hoje eu vim falar de tipos de namorada, né, que é um assunto bem legal, aí você me pergunta, mas Diguinho, você não tem uma namorada, como é que você vai gravar, você vai fazer um tipo de namorada com, 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 sem namorado pra gravar junto com você, gente, a única coisa que eu, é, achei foi isso aqui, exatamente isso, né, mulher, eu que vim gravar com, com, né, exatamente isso, é, o viado safado, né, é, mas é desse jeito mesmo, então vamos logo pro tipo de namorada que hoje em dia tem, né, aquelas namoradas que tratam, aquelas namoradas que tratam o cara como se fosse um bebê, né, é o, o bebezinho da mamãe, ô amor, meu lindo, meu bebezinho da mamãe, que eu fizinho, 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 que eu fiz não tá nem aí pro cara, ele pode fazer o que for, ela não tá nem aí Ei amor, eu vou pra balada com os amigos ali, porque vai ter um negócio ali, tá ligado? A gente vai dar uns rolelas, viu? Não, tranquilo É sério? Pode ir, sério Oh, pode ir É sério, pode ir sim, eu tô falando Não, tranquilo, vai lá Ah, antes de fazer minha zoinha que eu ganho mais Não, tranquilo Porra, nem liga pra mim, velho E também tem aquele tipo de namorada, namorada fazendeira Aí você me pergunta, diga, por que fazendeira? Ela mora na fazenda? Ela mora no sígio dos povos ricos? Ela mora na roça? Ela mora nos malos? Ela gosta dos animais? Não É aquele tipo de namorada que tudo as mulheres que tem ao redor é tudo vaca Nossa, que mulher vaca, olha, olha Mas é amiga minha Aquela amiga suando Parece uma vaca Mas é amiga minha Mas é uma vaca Olha a outra vaca ali passando ali, você viu? Olha lá Mas duas vacas, tudo vaca Tudo vaca? Gente, tem aquele tipo de mulher zoeira, né? Aquela namorada que você vai falar sério e ela não... Tudo leva pra brincadeira Tudo leva pro lado zoeira Amor, eu tenho um assunto sério pra falar com você Posso te falar, amor? Você quer falar um assunto sério comigo? Você é brincalhão, velho Eu quero falar um assunto sério com você Sério? Um assunto sério? Como assim? Tipo assim, por quê? Estou te escutando Pode falar sério? Sério mesmo? É sério? É... Amor, você é tão lindo Hihi! Por quê? Ô, vai namorar Você é tão... Você é muito engraçado Você fala a palavra sério e eu começo a rir Eu... Eu não tô rindo Ai, chega deu uma estrada no pescoço É sério mesmo? E tem aquele tipo de namorada que a maioria dos povos tudo conhece Que é aquela mulher ciumenta, né? O cara pode tá fazendo nada porque a mulher vem com coisa Amor, eu vou... É... Janaína me chamou hoje pra... Janaína Ah, Janaína Hum... É amiga Janaína, né? Ah, tá É amiga minha Janaína Hum, tá bom Amiga sua, Janaína Vai sair com Janaína Sei Tudo... Poxa, vai ser dentro de ciúme de tudo Não, estou tranquila Janaína, né? Não, Jana... Tá bom Eu sei a Janaína Sei A Janaína É amiga minha Pode falar com... Pode... Vai, sai com essa Janaína E também tem aquele tipo de namorada estressada Que se estresse com tudo Você fala uma coisinha e infunda Amor, aquele dia você foi passar lá no negócio lá O rapaz falou que você ficou devendo um real E eu que tive que pagar, velho Você tem que... Como é? Só porque você pagou um real você vem passando a minha cara Um real só Um real Um real Não, você me trata desse jeito Tudo que você faz você alega Você tudo... Você me... Vé, você me estressa Você me deixa nervosa Tudo por carrasinho real Uma coisinha dessa Que... 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 Vé, você um... Puxa, acabou E tem aquela que é a famosa namorada preguiçosa Uma para sair Tinha um pai no lugar A mulher parece que tá morta Uma porra Bom, bora... Lá para a pracinha Bora uma hora, hein? Oh... Eu não... Fazer o que em praça Quero ficar aqui melhor Bora, moça Eu não... Dê um beijo então Beijar pior Eu não Meu pai Ave Maria Até pra beijar a porra tem preguiça Eu, hein? E pra finalizar tem aquela namorada que ela mesma Faz a pergunta pro cara Ela mesma responde Depois ainda fica com raiva Você tava 11 de ontem É... Com essa rapariga, né? Como assim? Tá... Tranquilo... Eu não falei nada E entre isso tem muito outros tipos de namorada Lembrou de um aí? Comente aí embaixo aí Deixa seu comentário aí Ou então fala algum tipo de namorada que vocês... Vocês sabem também Que eu sei que vocês sabem Se gostou do vídeo você deixa aquele joinha Viu? Joinha porque eu vendo que vocês gostarem Eu posso fazer o tipo de namorado também Para as meninas, né? Posso fazer o outro Segunda parte também disso Então deixe seu joinha Se inscreve no meu canal se não é Inscrito ainda Tem minhas redes sociais aqui Tem o blog de... Não mentira Facebook Tem o Instagram Tem o Snapchat Tem os Cor da Vida Então deixe seu joinha Não esquece não, viu? Ó, joinha Que é nóis Hum... 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 E até o próximo vídeo, viado! Exatamente Inscre... Tchau Tchau